A informação é que um corpo havia sido encontrado dentro de um córrego naquele município, entre Londrina e Itamarana, na estrada rural que dá acesso ao distrito de Lerroville. Aí fomos para lá e a preocupação era um homem e uma mulher. Chegou uma foto para a gente. Aparentemente parecia uma mulher, de repente a gente olhava a água profunda, aquela coisa toda, e a preocupação de todos nós. Quando chegamos lá, conversamos com o pessoal da Polícia Militar, um abraço aos militares lá de Itamarana, o Veres, Lobão e todos os meninos que nos atenderam hoje com um atendimento fantástico da Polícia Militar. Parabéns pelo trabalho dos senhores aí. E aí chegamos lá à confirmação que se tratava de um homem. Edson, esse homem, a suspeita é que seria um professor de um colégio estadual no distrito de Guaravera, moradora aqui do Jardim Acapulco. Esta confirmação é positiva? Exatamente, Serginho. Esse rapaz foi identificado como Paulo Sérgio Bartolomeu, de 50 anos. Morador aqui de Londrina, mas trabalha no distrito de Guaravera, onde é diretor do Colégio Estadual de lá. O Serginho, você então esteve lá em Itamarana no final da manhã e logo já no horário do almoço, no início da tarde, o Instituto Médico Legal de Londrina, que fez o recolhimento do corpo, já então tinha a identificação desta vítima, né? Que infelizmente foi vítima aí de um crime bárbaro. E primeiro, Serginho, então, após essa identificação do Paulo Sérgio Bartolomeu, professor de história e diretor dessa escola lá de Guaravera, a gente vai acompanhar primeiro, então, o material que você e o Julinho Moura fizeram e depois a gente traz mais detalhes a respeito desse caso. O corpo foi encontrado dentro do córrego Água dos Moraes, que divide os municípios de Londrina e Itamarana, na estrada de acesso ao distrito de Lerroville. O cadáver estava com a calça cobrindo a cabeça e com mãos e pés amarrados. Dentro do rio, os policiais militares ainda encontraram uma faca e um celular, que serão periciados. Tem marcas de sangue na margem, tem correspondência ali com a posição que ele se encontra. Pelo menos essas lesões aí foram feitas ali na margem. Talvez trouxeram ele amarrado aí e bateram na cabeça dele e jogaram dentro do rio, mas ali na margem mesmo. O seu Cícero João Nascimento, de 76 anos, é dono da chácara onde o corpo foi encontrado. Ele estava assustado com o acontecido. Disse ainda que estava trabalhando ao lado da esposa quando foi avisado da situação. Eu fiquei sabendo de um colega que ligou para mim lá de cima da cidade, né? Aí eu escutei uma prosa ali, eu estava carpindo ali com a minha esposa ali. Aí eu falei, ah, vou lá ver quem é que está conversando ali. Cheguei aí e encontrei com a polícia ali, né? Aí perguntei, falou, ah, o que aconteceu? Ele falou, ah, mataram um, jogaram aqui dentro do corvo. Aí eu e ele estava caindo lá dentro do corvo. O agricultor nos contou ainda que essa não foi a primeira vez que isso aconteceu ao lado da sua chácara. Segunda vez, né? Como é que foi a outra vez? Ah, a outra vez eu não estava nem aqui, estava só meu filho aqui. E eu estava lá em Lerroville. Aí ele ligou para mim, pai, o senhor está onde? Eu falei, ah, estou aqui em Lerroville. Ele falou, não vem para cá não, que o negócio aqui está feio. Eu falei, olha, o que aconteceu? Ele está cheio de polícia aqui e já tem dois mortos aqui. Eu falei, nossa. Aí eu falei, e agora, como é que eu vou chegar em casa? Depois que eu vim por lá, né? Cheguei aqui e estava fechado aqui à frente ali com aquela fita. Está aí, Serginho. Então, esse caso, né? Esse corpo encontrado lá na cidade vizinha de Itamarana. E nós conversamos no início da tarde com o doutor Maurício Nacal. Ele que é chefe do Instituto Médico Legal aqui de Londrina. Que falou, Serginho, sobre os principais ferimentos que esse corpo possuía no momento aí do resgate por parte dos socorristas do CIAT, enfim, do ML. E, claro, aquela primeira análise que é feita no corpo. A gente vai acompanhar, então, o que diz o doutor Maurício Nacal. E com alguns ferimentos pérfuro cortantes na região do pescoço. Lesões importantes ali que o nosso legista, na sua necrópsia, analisou e vai ser apreciado e documentado no seu laudo pericial. Possivelmente arma branca, dada ali a natureza das lesões, mas isso aí também vai ser apreciado pelo nosso legista. A gente aguarda sempre o estudo completo das lesões, de toda a análise macroscópica do cadáver. E aí isso é colocado a termo no laudo pericial, com as lesões e também a possível causa mortes. Tá aí, Serginho. O doutor Maurício Nacal, que é o chefe do IML aqui de Londrina, dão perfurações por arma branca, possivelmente uma faca. E uma faca, Serginho, foi encontrada ali, né, nesse córrego. A polícia civil fez o recolhimento dela e agora esse objeto passará por uma perícia, o que com certeza deve ajudar os policiais no andamento das investigações desse caso. O Edson, inclusive, vi essa faca dentro do interior do rio lá, do córrego, perdão. A faca e também um celular. O Zé Danilson, o perito do Instituto de Criminalística, recolheu. Agora, Edson, não há rumores do que teria acontecido, esse professor sumiu no domingo, alguma informação, se ele teria alguma desavença com alguém, algum envolvimento com alguma coisa errada, alguma coisa nesse sentido, Edson? O Serginho, nada confirmado com relação a isso, viu, se o Paulo Sérgio Bartolomeu tinha alguma desavença, por ele ser professor, diretor de uma escola, a gente não sabe se tinha ali, se algum aluno não gostava dele, se houve alguma discussão, alguma coisa, isso aí não tem nada confirmado, mas com certeza, a partir da coleta dessas provas e agora a Delegacia de Homicídios, doutor João Reis, deve então iniciar as oitivas de testemunhas ou de pessoas próximas a ele para tentar elucidar esse caso.